ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdenir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Sempre temos conosco aqui uma convidada, um convidado, um profissional da área PC para desenvolver um tema conosco na abertura do programa. Mas é sempre bom lembrar que a sua participação é indispensável. Você precisa participar conosco para que a gente mantenha o programa, porque se você não telefonar, não participar, não há razão para estarmos no ar. Então, aqui a gente está conosco hoje, a Silvana Durante, que vai desenvolver um tema bastante interessante e creio que não é o seu caso, porque normalmente nós não nos preocupamos com nada, nós vivemos uma vida assim mais relax, sem problema. E ela está propondo aqui, com o que você se ocupa, com o que você se preocupa. É para a gente pensar. Eu estou brincando, claro que a gente não se preocupa, né? Nós vivemos num processo de ansiedade tão grande que nos preocupamos mais do que ocupamos, nos ocupamos. Então, essa é a ideia da gente desenvolver um pouco esse tema. Lembrando que o nosso telefone 3386-1400 e 98486-7633, o aplicativo do WhatsApp, você pode participar, pode e deve participar conosco. Também já estamos na live do Facebook e você pode também participar, quem está ao vivo já nos viu aí, estamos aqui com a Silvana e vamos conversar um pouco então durante esse primeiro bloco do programa aqui. Normalmente a Silvana fala muito, ela quer falar duas horas direto aqui, mas não vai dar. A gente vai ficar com ela aqui uns vinte, vinte e dois minutos por aí, para ela desenvolver o tema que ela trouxe para a gente, que é importante, mas não dá para falar o tempo todo. Seja bem-vinda, Silvana. Preparo o assunto com tanto carinho, em casa eu vou me empolgando, me empolgando, me empolgando, e quando eu vejo o texto... Já tem cinco laudas. O texto, as ideias, elas vão crescendo, quando eu chego aqui não dá tempo de fazer tudo. Não dá. Mas eu quero deixar uma sugestão hoje, Valdini, agora no começo do programa, para as pessoas mandarem sugestões do que elas desejam. Ah, sugestões de tema. Algumas pessoas mandam sugestões. É, se puder mandar agora durante o programa, porque aí a gente já tem uma ideia, colhe e os temas mais solicitados, a gente tem um tempo de preparar e trazer na próxima vez. Preparar para o próximo encontro. Que aí eu acho que vai atender mais também a demanda do pessoal. Perfeito. É uma ideia. Então, quem tiver sugestão de tema para o povo ouvindo você, manda para a gente aqui, manda pelo WhatsApp. Escreve uma mensagem de texto para o WhatsApp 984867633 e a gente imprime e fica com ela aqui passando para os nossos convidados. Então, cada um leva um tema para trazer depois para cá. É, isso aí. Se tiver o nosso alcance, a gente desenvolve e traz. Com certeza. Então, eu gosto muito de lançar questões para as pessoas pensarem. Porque quando a gente pensa assim, com que energia eu me ocupo? O que eu deixo na minha mente? O que eu pratico no meu dia a dia? Qual é o meu poder? Eu tenho consciência das coisas que acontecem comigo? Eu tenho consciência dos pensamentos que passam na minha mente? Por que eu estou novamente trazendo isso e levantando essa questão? Porque a gente vive uma vida automática. Muitos dos problemas que se agravam e as pessoas chegam no consultório é por conta da pouca clareza, da falta de consciência do seu jeito de ser, dos seus pensamentos, das suas emoções. Eu trouxe até três casos clínicos para ilustrar o que eu estou falando aqui. Então, a gente vive num automatismo muito grande. Nós nos permitimos hipnotizar pelas ilusões, pelas ocupações, pelas preocupações do dia a dia. Então, se você não tiver uma autoconsciência, você dorme, trabalha o dia inteiro, se alimenta, fala, conversa, vai para casa, dorme, acorda e fica nessa rotina. No automático. Então, um dos nossos maiores inimigos não é ninguém, é a inconsciência. É o tempo que a gente não para para saber o que a gente repete na mente, o que a gente repete no coração, o que a gente repete no comportamento, que traz prejuízo, que traz dificuldades, que agrava quadros de sintomas, doenças e dificuldades de relacionamento e tudo mais. Então, como é que a gente pode começar a citar esse exemplo? Uma pessoa que chega se queixando de tosse, dor na garganta, garganta arranhando e, às vezes, até começa a fechar. Ela já tem essa queixa repetidamente. E, mais uma vez, nós trabalhamos. O que a pessoa, quando a pessoa para de se ocupar com o externo e volta a sua atenção para dentro de si mesma, focaliza a sua atenção para a garganta e escuta a voz da garganta. Ah, Silvana, você está ficando louca. Garganta não tem voz. Intestino não tem voz. Cabeça não tem voz. Tudo tem voz. Porque a gente parte do princípio que o inconsciente, ele vai se expressar, essa visão sistémica, em que nós somos um sistema muito grande e cada parte nossa expressa o todo. Então, eu posso entrar em contato com uma parte do meu corpo, tomar consciência e me comunicar com ela, porque eu vou estar... é o inconsciente que vai estar respondendo. Então, a gente tem que explicar tintim por tintim, né? Porque o pessoal lá do outro lado não... É, porque o inconsciente se manifesta em qualquer parte do corpo, nas mais diversas situações. Então, às vezes, a gente faz uma doença de pele, uma doença de estômago, sei lá, uma dor de cabeça. Enfim, pode ser uma comunicação do inconsciente com alguma coisa que está errada e que a gente não percebeu. E aí, a necessidade de estar olhando para a gente mesmo e conversando. O que é que o meu fígado está reclamando aqui? Vai ver que eu bebi demais, comi demais, sei lá, fiz alguma coisa errada. Então, essa consciência, com certeza, é muito importante para a gente poder superar dificuldades. E o inconsciente, ele vai se expressar no comportamento, nas reações, até nos sonhos, de diversas formas. O que nos interessa aqui é a linguagem do corpo. Então, vamos imaginar essa pessoa que chega com uma tosse seca, uma garganta ardida. O que ela começa? Quando ela para para observar os seus pensamentos e as suas preocupações, ela começa a se lembrar que o momento em que o irmão dela não foi justo, ficou... não cumpriu um acordo com ela. Isso gerou muita raiva, porque não foi a primeira vez. Só que essa pessoa não falou, ela se calou. Para onde foi a raiva? Quando a energia de raiva, que é uma energia extensiva, ela não tem um escoamento, ela não tem um caminho, ela se volta para dentro do corpo e pode causar um bloqueio, gerando sintoma, em casos mais acumulados, uma doença. Então, essa pessoa, quando não fala o que quer, o que precisa, quando ela guarda, reprime as emoções e sentimentos, em que momento isso começou na sua vida? Ela se lembra de que, aos 13 anos, ela está na escola, era gordinha, se achava feia e as colegas encarnavam nela. Hoje em dia, ninguém usa mais esse termo, né? É, a gente fala de bullying, né? É, mas eu estou usando o termo que ela usou, que era até na nossa época, né? Claro, é. Nem se fala mais assim. Mas, então, ela sofreu bullying e aí ela queria revidar, uma parte dela queria revidar, mas ela não revidou, reprimiu todos aqueles momentos de encarnação, de bullying. E aí uma parte dela acha cômodo, não quer ter trabalho de reagir e tem medo da reação agressiva das pessoas, como se pudesse ser rejeitada. Ela vai acumulando tristeza no corpo, aí o tempo vai passando e, ao invés dela emagrecer com o crescimento da adolescência, ela continua obesa até os dias atuais. Ela começa a tomar consciência que as células foram armazenando ao longo do tempo, porque o perfil dela não é de expressar emoções, sentimentos. Foi acumulando tristeza. As células acumulam energia. Essa energia pode ser uma energia emocional. E as células foram inchando, acumulando, para se defender. A obesidade, dentro dessa linha psicológica, ela tem dois objetivos, sim, de defesa e de proteção do próprio sistema. Então, ela, por se sentir muito decepcionada com as pessoas ao longo do tempo, foi acumulando uma série de frustrações, decepções, tristezas, gerando a obesidade, que ela já tem também uma propensão a um distúrbio hormonal. Então, junta esse angu todo e causa a obesidade. Então, ela conseguiu desprender bastante tristeza, conseguiu tomar consciência desse funcionamento dela. Então, ela agora tem a responsabilidade de fazer diferente, porque ela tomou consciência do principal pensamento que veio na mente dela, que era, não posso magoar. Então, o funcionamento, ela se comportava em não se expressar, além do medo de ser agredida, ela não podia se expressar, não se permitia, por medo de ser rejeitada. Quando ela consegue entender o que passa na mente, ela começa a trabalhar o auto-amor, o auto-perdão e a auto-aprovação. Ela para de depender dessas memórias do passado para se sentir bem e começa a se aprovar, e começa a se libertar, fazer diferente, começa a falar o que pensa e o que sente. Começa a se ocupar com outras coisas. Sim. Ela se ocupava inconscientemente com uma coisa lá do passado, que estava acumulada, que nem ela sabia, não sabia, sabia conscientemente, né? Mas ela estava se ocupando com aquilo, gastando a energia dela, gastando tempo com aquela situação. Ela gastava o tempo se reprimindo. Não permitindo. Engole. É a pessoa que engole sapo. Engole porque não tem essa permissão, não se dá. Quando ela toma consciência, ela pode tomar uma nova decisão. Não, eu me permito expressar. Eu falo, eu penso e falo o que penso. Então, ela começa a dar uma nova permissão. Uma outra situação de uma pessoa que tem dor no estômago, queimação, acidez. Quando essa pessoa começa a entrar em contato com esses órgãos, ela também começa a perceber uma porção de coisa. Ela começa... As células se apresentam, se mostram agitadas. O estômago agitado. Porque ele tem que trabalhar... Ele fala para ela que ele tem que trabalhar muito para digerir o alimento. Porque essa pessoa faz pouca mastigação. Então, os alimentos, eles entram praticamente muito sólidos. O estômago faz um esforço sobre-humano, além do necessário para digerir. E aí, é como se ele trabalhasse duas vezes mais. As células também estão ansiosas. Por quê? Como é que a célula do estômago pode estar ansiosa? Se a pessoa é ansiosa, é apressada, tem o que dar conta, o tempo vai passar e eu não vou conseguir. Como é que vai ser? Então, se a pessoa já tem um ritmo acelerado, não existe separação. O que eu penso irradia para o meu sistema de uma forma inteira, global. Eu vou contaminar, vou me contaminar como um todo. até porque nosso corpo é feito de 70% de água, e a água é um excelente condutor de energia. Então, é automático. Pensei e radiei. Além do eletromagnetismo, que também é instantâneo. Então, se eu não tenho calma para me alimentar, se eu me alimento na ansiedade, eu estou produzindo ansiedade nos meus órgãos nesse momento, porque eu não me permito almoçar em paz, jantar em paz. Então, eu estou me recontaminando o tempo inteiro. O que acontece? No intestino, vai gerando, vai acumulando uma preocupação excessiva com os afazeres. E ela começa a perceber que ela também tem uma preocupação excessiva com a filha, com o marido, mais do que consigo mesma. Então, a coisa está em desequilíbrio. O intestino dela é como se fosse um dragão jorrando fogo pela genta. Então, o intestino não quer aceitar a comida que chega. O dragão, então, fala para ela. Se você não focar mais em você do que nos outros e não parar de ser negligente com você mesma, você vai continuar a passar mal. Então, quando ela entra em contato com o corpo dela e puxa o freio de mão para se ouvir, para sair dessa repetição, dessa inconsciência, se ela não faz isso, ela vai vivendo automatismo, agravando o quadro físico, porque tudo passa, tudo começa no nosso mundo mental e emocional e vai gradativamente se transferindo para o organismo. Então, ela precisa ser mais direta, mais objetiva na fala dela. Ela precisa, nesse dia, ela conseguiu limpar essas cargas emocionais do corpo, do intestino. Na medicina chinesa, o intestino tem uma grande ligação com a cabeça. Então, o que a gente pensa? A gente pode criar bloqueios energéticos ou não no intestino. Tem uma correspondência aí por trás. Então, ela foi tomando essa consciência e também desacelerando e podendo praticar o auto-perdão. Então, gente, a base disso tudo é que a gente possa desenvolver o eu observador. Se eu não paro para deixar de ter uma vida inconsciente, para passar a ter uma vida consciente e fazer escolhas melhores, eu vou continuar no piloto automático. Então, eu pergunto a você, que energia você pratica? Qual o seu poder? Em que você gasta o seu tempo? Em que você gasta o seu poder? O seu poder é de fazer algo de bom para você, algo de bom para os outros? Ou é falar mal de alguém? Ou é se importar com o que o outro tem? Ou é repetir as queixas, as lamentações da vida? O que não está bom? O que falhou? O que não deu certo? Então, em que você gasta o seu tempo? Com o que você ocupa a sua mente? Com Big Brother? Com um filme? Um documentário? Na própria Netflix, você acha de tudo. Coisas legais, coisas não legais. Tem até um documentário que se chama Rio, H-E-A-L, que fala da relação do mundo psicológico-emocional na causa das doenças. É um documentário bem interessante sobre os terapeutas que ajudam os pacientes a se superarem. Tem até uma moça que dá o testemunho da cura de um câncer. Então, nós temos o poder e a responsabilidade de escolher o que a gente deixa entrar na nossa vida e na nossa mente. Em cima dessa ideia, Silvana, eu me lembrei do livro da Joana de Ângeles, chamado Autodescobrimento. Uma busca interior. Onde ela faz uma correlação dos nossos comportamentos que geram doenças. Dos nossos sentimentos. Não só comportamento, mas principalmente sentimentos que geram doenças. Então, se eu tenho um sentimento X e repito ele por algum tempo, isso pode, e via de regra acontece, gerar uma doença, dentre elas o câncer, que a Joana nos mostra lá nesse livro. Eu não vi esse documentário que você está falando, mas é interessante. Vou ouvi-lo agora até para fazer uma relação do livro da Joana com esse documentário, que deve ser muito interessante também. Sim, é auto-obsessão. Se você foca em dois, três tipos de pensamento e ele se torna repetitivo, e ele é não bom, ele não é legal para você, você reforça isso. Por isso, até que eu trouxe um texto aqui, que eu até mandei para você, que é para a gente pensar no que a gente está fazendo. Usar esse observador para fazer esses questionamentos, fazer um levantamento da sua vida mental. Então, o que você pratica todo dia, pois você se torna bem, se torna bom naquilo que você pratica. Quanto mais você repete, uma ação mais aperfeiçoada ela fica. Mais aperfeiçoada, com toda certeza. Por isso que os atletas repetem incansavelmente. E ensaiam até a exaustão. para chegar na perfeição. Exatamente. O que você pratica? Você pratica alegria em sua vida? Você pratica paz em sua vida? Você pratica felicidade, ou pelo menos busca ela em sua vida? Ou você pratica muita reclamação? Porque se você reclama, você ficará muito bom nisso. E ficará tão bom nisso, que achará defeito em tudo. Você conhece alguém que acha defeito em tudo? Com certeza. Você até pode fazer uma lista enorme, né? Tem sempre alguém que vê defeito em tudo, né? Mesmo quando não há defeito, a gente encontra. Você sendo um especialista, irá perceber. O que você pratica? Você pratica raiva? Pois se você pratica raiva, você ficará muito boa nisso. E ficará tão boa nisso, que o que acontece de mais trivial, vai te deixar com raiva. Alguém que demora um pouco mais pra arrancar o carro no sinal, já vai te deixar com raiva. Poxa, né? Tá molengando. Eu tenho um amigo que me disse que a menor divisão do tempo é entre o sinal abrir e a buzina de trás tocar. Você já viu isso? É o menor espaço de tempo que existe. O sinal abriu e o cara já buzinou. É automático, né? É automático. O que você pratica? Pratica estar preocupado? Se pratica, você ficará muito bom nisso. E ficará tão bom, que tudo te preocupará. Inclusive os problemas que você não tem. Eu proponho, se tudo é uma questão de prática, então eu proponho que você pratique alegria. Você pratique otimismo. Você pratique paciência. Porque mesmo que você não tenha, quanto mais você praticar, mais você vai instalar isso em você. Porque nós temos o poder de escolher o que a gente quer, o que a gente pode deixar entrar na nossa mente. Quanto mais repetição, quanto mais aquele pensamento, aquela sensação estiver instalada, mais difícil vai ser para ela sair dali. Mas você é capaz de tirar. Dá um pouco mais de trabalho, mas você consegue. E tem momentos, tem pensamentos, preocupações que elas são tão sutis assim e tão leves que é muito fácil de tirar. A gente limpa, bane. A meditação é um excelente exercício para isso. Só que a meditação dá trabalho. E aí, você quer ter trabalho? Nada acontece sem trabalho, né? O trabalho é fundamental. Lembra de uma frase de Jesus, dizendo, o pai obra sempre e eu também. Então, se Deus trabalha sempre e Jesus trabalha sempre, então, claro que nós precisamos trabalhar, né? Nós somos criaturas ainda com grandes dificuldades, espíritos imperfeitos e que precisamos superar essas dificuldades. Inclusive, respeitar o tempo do Pablo, que já colocou uma musiquinha dizendo que acabou meu tempo. A gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde. Participe do 9º Congresso Espírita Mundial 2019, edificando o homem espiritual do futuro. Vai ser nos dias 4, 5 e 6 de outubro, na cidade do México, e a New Witch leva você até lá. Reserve já com a operadora do evento no estado do Rio de Janeiro, New Witch. Telefones 3077-0200 e 3852-0200. 9º Congresso Espírita Mundial na cidade do México 2019. Para mais informações, acesse www.newit.com.br Uma cidade pequena é o meu lugar, cheia de campos, mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Agora você começa a semana com mais reflexão sobre a doutrina espírita. Toda segunda-feira, às 10h30 da manhã, vai ao ar aqui na emissora da Fraternidade o programa Evangelho e Vida. Um programa feito para você que quer saber como aplicar os ensinamentos do Cristo segundo o Espiritismo no seu dia a dia. Henrique Fernandes e equipe, aguardam vocês. Acompanhe a gente em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Bezerra de Menezes, O Musical. Dia 14 de abril, domingo, às 19h, Teatro Municipal Raul Cortez, Praça do Pacificador, sem número, Centro Duque de Caxias. Informações pelos telefones 3088-6519 ou 99531-5853. 3088-6519 ou 99531-5853. Divaldo Franco no Rio. Vamos comemorar juntos os 92 anos de Divaldo cantando parabéns para o nosso maior orador. Será um dos últimos seminários de Divaldo com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo. O encontro acontecerá no dia 28 de abril, domingo, de 9h às 13h, no Metropolitan Barra da Tijuca. O nosso amigo irmão falará sobre a diferença entre médiuns espíritas, médiuns não espíritas, paranormais e muito mais. No tema, mediunidade e redenção humana. Adquira as credenciais nos polos do MAP, nas instituições espíritas credenciadas ou pela internet no site do MAP, www.map.org.br, através do PagSeguro. Informações, contato arroba map.org.br, Facebook, MAP Underline Oficial. Telefones, 3392-5600 ou 3392-5700, 3392-5600 ou 3392-5700. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 28 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. A nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Silvana Durante. E quando eu digo convidada da tarde, porque nós fazemos o programa ao vivo às sextas-feiras, de uma a uma e cinquenta e cinco. Mas é claro que você vai ouvi-lo depois, por exemplo, no sábado, às dez da noite, no domingo, às três da tarde. Então, por isso a gente diz aqui boa tarde, mas quem está ouvindo sábado à noite vai ser boa noite para quem está lá vendo a reprise na noite. De qualquer maneira, estamos aqui ao vivo e, como dissemos no início, contamos com a sua participação pelos telefones 3386-1400, pelo WhatsApp 984867633 e também pela página da rádio no Facebook. Estamos aqui numa live no Facebook e você pode participar conosco também fazendo questões aqui. No Facebook, às vezes, não dá tempo para responder todo mundo, mas, de qualquer maneira, eu entro aqui, converso e depois eu vou lá e respondo as perguntas que estiverem lá. Só para agradecer agora a quem está aqui conosco, a Luciana Rodrigues Moraes, obrigado, Luciana. A Ana Apolinário, a Aline Carvalho, lá de Irajá, também participando conosco, obrigado. Aqui é o Medeiros, aqui é o Medeiros e a Daniele Batista, lá de Valência, na Espanha. Um abraço, Daniele. Também para a Carmen Lúcia Rocha, para a Isolina Povil. A Isolina Povil, acho que é de Bangu, né, Isolina? Não tenho muita certeza. A Carmen Lúcia participando. Márcio Andrade, participando conosco também. A Silvia Viana Saíde, essa você conhece, né? A Silvia Viana Saíde. Minha professora de meditação. Professora de meditação, pois é, é. A esposa do César Braga Saíde, participando com a gente lá de Nova Iguaçu. O Flávio Bento Faria, também, lá de Senador Camará. Ótimo programa, muito bom. Beijo, Silvinha. Um beijo aí no César, também. A Rita de Cássia Gonçalves Mendonça Carvalho. Esse é o nome de rainha, né? Rita de Cássia Gonçalves Mendonça Carvalho. Esse é o nome, né, de princesa, de rainha. A Leonora Aranda participando conosco aqui. A Leonora Aranda faz o programa depois da gente aqui, às três da tarde. Ela faz, somos todos iguais. Meus amigos aqui do... Do... Lá de Bangu. Meu Deus, a São Cristão é Vicente Moretti. Às vezes eu tô ficando meio velho aqui, tô esquecendo as coisas. A Marianela Cileruelo, lá de Buenos Aires. Nós estamos bastante internacionais, viu? Tô na Espanha, eu tô em Buenos Aires. A Tininha Rosa, também, participando. Rita Aparecida Seabra. Dilma Paula. Cláudia Sol. Cláudia Sol esteve aqui conosco, uns 15 dias atrás, nos visitando. Obrigado, Cláudia. Sara Arantes Munhoz. Mas a Rita Seabra. Maria Cecília. Beijos pra você também. Maria Cecília. Noelia Pereira. Boa tarde. Estava com saudades do programa. Nem sempre dá pra ver. De qualquer maneira, Noelia, fica lá no Facebook, fica no YouTube. Se você não conseguir ver na hora, depois você pode acessar, tá? E, às vezes, quando eu chego em casa, a gente tem mil acessos aqui, às vezes, no programa. E são pessoas que acessaram depois de... no YouTube. Mas quem é aqui? Jusé Santiago. Que também andava meio sumida, né, Jusé? Voltou aqui. Bom, a Jusé é a mãe do Eduardo Araújo, participando aqui conosco. A Maria, ou Maria, Maria, obrigado. Neide Guimarães. No momento, me preocupo muito e muito com o futuro do Brasil. Depende de tanta coisa chegar a ser a pátria do Evangelho. Só depende de mim, Neide. E de você. O problema é que nós queremos, como lembrou a Silvana aqui, fazer o papel que não é nosso. Eu quero fazer o papel do Senado, do Congresso, do Supremo, da Presidente da República. Eu quero fazer todos os papéis. E eu não consigo. Aí, é claro, isso vai me adoecer, porque eu não vou conseguir fazer. Mas, a partir do momento que eu me preocupar em fazer o meu, nem tanto em me preocupar até, com toda certeza, não vai ser tão ruim, Neide. E nós somos, sim, já hoje, a pátria do Evangelho. Com toda certeza. Isso não tem a menor dúvida a respeito disso, tá bom? Um abraço para você. A Meire de Brito, também, participando conosco. Mas, quem é aqui? Núbia Nunes. Obrigado, Núbia. Mônica Cristina. Rosa Gonçalves. Jorge da Pavuna. Jorge Luiz do Carmo, lá da Pavuna. Lembrando aqui as contas do Clube da Fraternidade. Você pode acessar aqui o Facebook agora, que o Jorge coloca aqui todas as contas do Clube da Fraternidade, para você colaborar. Cirlei Santos, já participando. Cristina Bandeira. Maíra. Maíra, também participando conosco. Obrigado, Maíra Monteiro, a nossa amiga, a participação, a ex-esposa, a ex-esposa do Gerson, Simões Monteiro. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Depois, a gente entra aí no Facebook com calma e peço também a Silvana, assim que ela tiver tempo, porque, às vezes, tem questões pessoais. Qual é a Silvana que faz palestra? Onde que a Silvana faz palestra? Quando que tem palestra? Eu nem tenho agenda da Silvana. Então, entra lá depois e aí você responde também para as pessoas. Por exemplo, a Lígia Lado Meia. Doutora Silvana Duranes é ótima. Sempre bom ouvir e refletir. Um ótimo tema. O que você quer falar aqui para a Lígia Lado Meia? Eu entendi o que ela quis dizer. Ela só está dizendo que é muito bom ouvir você. Ah, tá. Obrigada, Lígia. O objetivo é de trazer questionamentos, nem sempre respostas. Sim, mesmo sendo um clichê, o mundo é movido pelas perguntas, não pelas respostas. As perguntas é que nos movem. O Valdini, lá de Nilópolis. Obrigado, amigo. Quase xará. Obrigado. Quem mais participando conosco aqui, ela botou aqui um vídeo. Ah, sim. É o vídeo que a gente não pode rodar aqui, tá? Mas é o vídeo que a gente está falando, de onde a Silvana tirou esse texto. É um vídeo de um garotinho indiano falando em inglês sobre isso. O que você pratica na sua vida? Você pratica raiva? Se você pratica raiva, você vai ficar muito bom nisso. Mas se você praticar amor, você também vai ficar muito bom em amor. É um vídeo interessante que muita gente viu e às vezes nem prestou atenção. Até porque é inglês, mas tem uma legenda. Dá para entender bem, tá bom? A Neila Vale, lá de Magé, sou Neila Mara, tenho zumbido. E reparei que quando eu estou deprimida, o som do zumbido fica bem mais alto. O que você me diz? Olha, Neila, em termos médicos, não posso dizer porque não temos conhecimento de medicina. Mas quando estamos deprimidos, nós ficamos com o nosso sistema imunológico baixo, perdemos o interesse pelas coisas, mostramos que não gostamos muito de nós, porque estamos nos adoecendo. É uma doença, eu sei, mas estamos nos adoecendo. Então, quando eu estou me adoecendo, meu inconsciente pensa assim, ele quer ficar doente. Então, vamos ajudar. Então, eu não estou preocupado com o mundo externo, estou preocupado com o mundo interno no caso da depressão. Eu estou olhando só para o meu lado ruim, as coisas tristes. Então, eu vou ouvir mais alto o meu ouvido reclamando. Como a Silvana lembrou aqui, a garganta fala? Fala. O estômago fala? Fala. No seu caso, é o ouvido. O ouvido está falando com você aí. O que o seu ouvido está tentando te dizer. Quando a depressão, ela baixa a frequência vibratória, tudo que tem de não legal tende a se acentuar. Então, deprimida, resta você saber o que está te deixando deprimida. O que você tem, qual foi a frustração da sua vida que você não quer aceitar. E o zumbido está só te chamando como um sinal para você olhar para isso. É. Aliás, qualquer coisa que aconteça no nosso corpo, é sempre como uma febre. Quando eu tenho uma febre, eu tenho alguma infecção em alguma parte do meu corpo. Quando eu tenho alguma dificuldade, alguma doença no corpo, é alguma coisa que ele está querendo me dizer. O corpo está me dizendo. Tem alguma coisa errada no seu emocional, em algum ponto que ele não sabe onde. Aí, compete a nós parar, como lembrou Silvano aqui no início, parar, pensar, discutir, rever, nos ouvir. É muito interessante que você ouça, Neila, o seu ouvido. O que ele está dizendo para você? Ele está reclamando de alguma coisa. Será que não é porque você está muito voltada pelo lado triste, pelo lado negativo? E depressão, como lembramos, é uma doença que precisa ser tratada. Se for o caso, busque um médico. É sempre importante buscar a ajuda da medicina. Busque também uma terapia, para que você possa se ver, se conhecer, aprender a se conhecer, e entender o que o seu ouvido está falando aí para você. Porque ele está falando alguma coisa para você, Neila. Não tem nenhuma dúvida que ele está falando alguma coisa para você. O Francis, lá da Vila Valqueire. Obrigado, Francis, pela sua participação. Que é a Kátia Pereira. Não diz aqui de onde, mas o programa está incrivelmente maravilhoso. Estou aprendendo muito. Está caindo como uma luva para mim. Estou despertando sobre muitas coisas que se passam comigo. Esse é o objetivo. Plantar sementinhas para que cada um reveja a sua vida, o seu mundo mental, e possa trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. Como lembrou o texto, Kátia, é aquilo que você pratica que você fica bom. Então, se você não pratica o autoconhecimento, você nunca vai se conhecer. Mas se você pratica, a cada dia você para e se vê e se olha, naturalmente que você vai melhorando. E aí, lembrando aqui que nós estamos falando por uma emissora espírita, mesmo o programa não sendo necessariamente espírita, desculpa, nós estamos falando por uma emissora que divulga a doutrina espírita. E lembramos aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta lá, qual a maneira mais eficiente de nos adiantarmos já nesta vida. E Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade já volodisse. Estou usando as palavras dele aqui, tá? Conhece-te a ti mesmo. É esse autoconhecimento que a gente está falando aqui toda semana, pelo menos eu falo aqui toda semana sobre isso. E na questão seguinte, que é 919, letra A, Santo Agostinho dá a receita de como você pode fazer para melhorar o seu autoconhecimento. É toda noite você parar, né? A Silvana lembrou aqui a meditação, mas toda noite você parar para passar em revista o seu dia. E ele disse que fazia assim, o Santo Agostinho disse que fazia assim. Toda noite ele parava, durante a noite, e olhava o que é que, desde a hora que ele acordou até aquele momento. O que é que eu fiz, o que é que eu pensei, o que é que eu falei, com quem eu encontrei, o que é que eu pensei, como é que eu agi, como é que eu me comportei. E, segundo ele, o que estava bom, ele disse, bem, eu vou reforçar isso. O que estava ruim, eu vou modificar, eu vou olhar. Isso é uma busca do autoconhecimento, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. E é importante, porque sem esse autoconhecimento, como dissemos, a gente não vai, infelizmente, sair do lugar. Tá bom? Um grande abraço para você, Kátia. Quem mandou também um abraço aqui, como posso me concentrar? A dita lá do engenho de dentro. Qual é a técnica, enfim, para ela meditar, concentrar, ter foco? Tem alguma técnica? Bom, primeiro, precisa esvaziar a mente. Existem várias técnicas para isso. E você permitir os pensamentos saírem ou passarem pela sua mente para você esvaziar. E isso daí você pode ou meditar ou, se você quer se concentrar numa leitura, num estudo, numa atividade, ou para meditar, também fica mais fácil. Então, eu não sei que tipo de concentração ela quer. Mas, para as duas coisas, primeiro, se ela experimentar, praticar, o esvaziamento da mente vai ter menos turbulência, vai ter menos desfocamento, vai ter menos distração para ela fixar o pensamento em cima daquilo que é importante. E lembrar, Odita, que não dá para você brigar com seus pensamentos. Se você brigar com ele, ele não sai da sua cabeça. Eu não posso pensar nisso, já pensei. Não tem jeito. Uma outra técnica é prestar atenção na respiração profunda, fazer essa respiração umas 10 vezes, procurando ter esse foco, porque a respiração profunda, ela é naturalmente ansiolítica, ela desacelera a atividade mental, batimento cardíaco e tudo, e energiza oxigenamente, energiza o corpo, e isso também vai ajudar nesse tipo de concentração. Você focar na sua respiração é muito importante. Não se preocupe com o pensamento que chega, ele vai chegar e vai sair, é só você não se prender a ele. Lembrando que tudo é treinamento. Ninguém vai ficar com uma 100% de concentração de uma hora para a outra. Sim, claro. Para tudo, precisa se praticar para desenvolver. É como diz o texto, se você pratica bem, com certeza. Lembrando aqui a Maria Angelina, lá de Vila Isabel. O livro da Joana é Autodescobrimento. O subtítulo é uma busca interior. E nesse livro, ela diz, quando você elabora, por exemplo, tem uma parte daquela que diz, Quando você elabora na sua mente raivas, ressentimentos, ódios, conflitos, por um longo tempo, você produz vários tipos de tumores, dentre eles os cancerígenos. Isso quem fala é a Joana, tá? Não estou... Não são minhas palavras, são palavras da Joana. Então, se você fica com raiva há muito tempo, se você produz muita adrenalina por muito tempo, segundo ela, você pode fazer um diabetes. Então, ela dá uma série de situações em que nós vamos criando, fazendo as nossas doenças. Então, tenhamos cuidado com o que estamos pensando, digamos assim, para não criar maiores dificuldades para nós. Tá bom? O Pedro Luiz do Valqueire está na escuta, adorando o programa. Obrigado, Pedro. Um grande abraço para você. Ah, quem mais aqui? A Zelândia de Niterói. Parabéns ao programa. Muito bom. Obrigado, Zelândia. Um abraço para você. E a Marlene de Nilópolis. Também recebi esse vídeo. Muita reflexão. Ótimo. Podemos falar sobre esse vídeo na Rádio Rio de Janeiro? Estamos falando. Já falamos sobre ele. E a gente aqui não tem essa coisa de... Eu não posso falar disso, eu não posso falar daquilo. Eu posso falar de qualquer coisa dentro do aspecto doutrinário. Sempre olhando o foco doutrinário. O foco é a espiritualidade. Exatamente. O foco é a espiritualidade, é a saúde mental, que é o foco, a saúde emocional, que é o objetivo do nosso programa aqui hoje. Fortalecer a nossa saúde emocional. Então, meditação é bom? Então, vamos fazer meditação. Yoga é bom? Não tem problema. Falar de yoga, de Tai Chi Chuan, sei lá, qualquer coisa que te deixe, que te faça bem. E esse vídeo é muito interessante, porque ele nos convida a reflexão, para olhar a nós mesmos. e ver o que eu estou repetindo, para não reclamar do outro. Porque, às vezes, eu me foco muito, como lembrou aqui a Neide. Não estou te acusando, tá, Neide? Por favor, entenda bem. Mas, como lembrou a Neide, eu estou muito preocupada com o Brasil. Será que ele vai ser o país do futuro, o coração do mundo, o pátrio do evangelho? Meu Deus, isso não está nas minhas mãos. Então, eu acabo me focando muito com isso, eu adoecendo, e depois eu vou reclamar, porque eu fiquei doente. Deus não me ajudou, Deus não... Enfim, não é isso. Eu preciso acreditar. Quem está governando o Brasil, não é o presidente da república que nós elegemos, em termos espirituais. Em termos espirituais, é Jesus. É Ismael, que é o presidente, é o governador do Brasil, em termos espirituais. Então, nós vamos tirar a responsabilidade deles. Lembrando aqui, já que o tema é interessante, no livro Boa Nova, capítulo 7, acho que eu já mencionei isso aqui, tem uma conversa de Jesus com Judas Tadeu. E o Judas está muito preocupado com o mal. Porque tem mal para todo lado, tem mal aqui, tem mal ali, tem mal lá, tem mal do lado. E Judas leva esse tema para Jesus. Senhor, não dá para a gente fazer alguma coisa? Não dá para juntar essas pessoas todas más e convocá-las a uma reunião e conversar com elas e explicar que elas não podem ser má, não devem ser má? E Jesus, calmamente, diz para o Judas Tadeu, Judas, você acha que eu e você temos mais capacidade de resolver isso do que é Deus? Nós estamos avocando para nós uma coisa que não nos compete. Isso é de Deus. Deixa Deus fazer a coisa dele. Vamos fazer a nossa. Eu preciso estar muito preocupado com o mal que existe em mim. O que está dentro da Silvana é o problema dela. Ela que vai ter que responder, ela que vai ter que resolver isso. Mas o mal que está em mim, esse sim. Esse eu preciso com toda certeza responder. Responder por ele e pensar nele. A Neyla voltou. Neyla, sou Neyla Amaralada. Aqui tem um zumbido no ouvido. Eu faço terapia. É que eu perdi meu pai, meu pai, mãe e irmão próximo um do outro. E são muitas decepções. Como é que se supera ou como é que se trabalha essas perdas tão intensas e tão próximas uma da outra? Olha, na terapia dela, ela vai poder estar abordando isso. É uma coisa de drenar essa tristeza, medo da perda, sensação de vazio, falta de suporte, falta de apoio. Tudo isso mexe com a gente. Então, é uma questão de tempo dela ir amadurecendo, ela ir atravessando esse luto, mas se ocupar, buscar a esperança, buscar o otimismo, fazer algo que ela faça bem, fazer algo para o próximo, procurar se ocupar para ir compensando isso. E auto-amor. Eu sugiro a ela também, roa, ponopono, praticar, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, para si mesma. Isso ajuda muito, porque limpa memórias, funciona, são mantras de auto-reprogramação. Ouviu, Neila? Neila de Magé. Então, trabalhar no bem e entender, Neila, principalmente para os espíritas. Nós estamos falando aqui, não é só para os espíritas. Tem muitos ouvintes da rádio que não são espíritas, são católicos e outras religiões. Ok. Mas, para os espíritas, nós temos certeza da não existência da morte. Nós temos certeza só de uma troca de faixa vibratória, uma troca de dimensão. Então, de onde estiverem os seus pais, seu irmão, eles estão te ouvindo, eles estão vendo você, estão sentindo o que você sente. Então, como lembrou a Silvana, sinta gratidão, sinta bem-estar, se perdoe por coisas que você tenha feito errado, os perdoe se eles fizeram coisa errada e você vai, com certeza, amenizando as suas dificuldades. Tá bom? Um abraço para você. A Eliana, da onde que é a Eliana? É... Como posso... Não. A Eliana, liga para a Sheila, 3386-1400, e a Sheila tem o contato da Silvana. Aí, a Sheila passa o contato para você. Tá bom? Só para a gente não estar no ar aqui. Então, a Sheila tem lá o contato, ela passa para você. Tá bom? Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. e muita gente participando aqui conosco também. Ah, adoro esse programa, que é Cíntia Nogueira, lá de Vaz Lobo, também participando. A Neila, nós estamos aqui uma conversa ao vivo aqui com a Neila agora, voltando aqui para agradecer. Obrigado, Neila, e agradecemos mais uma vez a sua participação. E lembramos, para finalizar aqui o programa, estamos acabando, para agradecer, lembramos de agradecer a todos vocês que contribuem com o Clube da Fraternidade. O nosso programa hoje está no ar porque você coopera, porque você participa nos ajudando a manter a programação espírita no ar. Sem você, não temos como mantê-la no ar. Por isso, é muito importante, estamos repetindo esse apelo aqui constantemente, para que, se você não é ainda cooperador, se você ainda não é associado do Clube da Fraternidade, telefone para 3386-1422, você pode também passar a mensagem de WhatsApp para esse número, 3386-1422, e deixe seus dados. Nós fazemos contato com você depois, para saber como você pode cooperar. A rádio, como dissemos, divulga a Doutrina Espírita, e é importante que os espíritas tenham essa consciência de manter a rádio no ar, de poder nos ajudar a mantê-la no ar. Os que já cooperam, nós agradecemos enormemente, de fundo do coração, agradecemos, e pedimos, se for possível, convide mais um, convide um amigo, um familiar, um parente, que ainda não o coopera, e entre em contato conosco, para a gente poder nos manter com esse objetivo de divulgar Doutrina Espírita, divulgar ensinamentos do Cristo, de divulgar saúde mental, saúde emocional, como estamos falando aqui, e de também respeitar o tempo que o Pablo já me avisou, acabou de novo. Fechamos aqui o tempo, agradecendo aqui enormemente a Silvana, ao Pablo e ao Caio, hoje está cheio de técnico, o Serginho, o Jefferson, está todo mundo aqui no estúdio hoje, todo mundo trabalhando aqui hoje, e a Sheila também, lá no telefone, obrigado, você do outro lado, muito obrigado, um grande abraço, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja...